Fábrica de Monstro tá no ar! Hoje fez tanto calor aqui, puta que pariu Marquinhos, que calor que fez hoje aqui? A gente teve que esperar esse sol passar pra gravar a noite, que não tava dando conta aqui de tanto calor, tava suando pelas beiradas aqui, tava foda, os gordos tava tudo esmanalhado virando bacon aqui nessa piscina aqui, foi ridículo esses gordos tomando sol aqui hoje. Mais um Pergunte ao Monstro pra vocês nesse especial de verão da Fábrica. Jonas Vinícius, Monstro, geralmente quando estou fazendo supino, sinto uma dor no ombro ao executar o movimento. Essa dor é causada por eu não estar alongando ou pelo excesso de peso, sou seu fã. Monstrinho, preste atenção, tem três motivos aparentes que podem estar ocasionando sua dor no ombro. Um, você já possui uma lesão que foi descoberta ao fazer exercício, já que antes você não fazia e de repente não usava, então você já deve ter um problema genético, algum problema ocasionado por alguma outra torção ou ocasião anterior. Segundo, você pode estar deixando de aquecer o músculo. A gente precisa aquecer a temperatura corporal pra que a gente libere o líquido suvial das juntas, das articulações, pra que a gente prepare o corpo pra receber a carga de exercício. E a terceira opção pode ser realmente o peso, a carga. Você está colocando muito peso, mais do que o seu corpo aguenta. Então minha dica é, caso a dor seja ocasionada pela terceira opção, diminui o peso, faz mais repetições, faz conjugado, muda a técnica, faz uma técnica mais apurada. Se for o segundo caso, caso de falta de aquecimento, eu aconselho você a pegar o mesmo exercício ou um outro exercício para o mesmo equipamento muscular e fazer bem leve, bastante repetições, umas quatro séries de pré-exaustão, tá? Pra que você possa realmente aquecer ali aquela área que você vai treinar. A próxima pergunta vai de Everton Lopes. Fala, monstro, o que você acha melhor? Exercícios super lentos ou exercícios com mais repetições? Abraço. Exercícios super lentos, exercícios com mais repetições. Você não conseguiu botar o antagonista disso. Podem ser exercícios super lentos com pouca repetição, ou podem ser exercícios lentos com muita repetição. O tempo do exercício indifere da carga. E exercícios com rápida repetição podem ser com muita carga ou com pouca carga. Então, eu aconselho, eu sempre falo isso pra vocês, é uma questão de autoconhecimento e confusão também. Você precisa confundir o músculo. Um mês você treina pesado, mais lento, outro mês você treina pesado, rápido, outro mês você treina leve, rápido, outro mês você leva leve, pesado, conjugado, vai misturando, fazendo tudo. O importante é você conhecer o que serve pro seu corpo. Nossa pergunta vai de Matheus Brito. Monstro, tu é foda. É nóis. Treino há um ano e estou com bíceps e tríceps definido, mas sem muito volume. O que fazer? Bom, é muito normal quando a pessoa começa a treinar, ela ter essa dúvida. A gente acaba criando uma certa substituição de medidas. O seu braço tem 30 centímetros quando você começou a treinar, sendo que a porcentagem de gordura desse braço é 10, vamos supor. Você perde 10% de gordura e aumenta 10% de músculo, ou seja, o músculo vai ficar mais aparente, porém, a espessura do seu braço continua sendo a mesma, ou seja, o volume vai continuar sendo o mesmo. Por quê? Você perdeu gordura, mas aumenta o músculo, ficou na mesma. Isso é muito bom, porque você vai começar a aparentar ter músculo, a aparência já vai ficar melhor. Então essa questão de centímetros não é uma questão que você deve se preocupar muito. A princípio, vamos ver o shape no espelho. O que você está apresentando na rua? Nossa pergunta vai de Leonardo. Léo, qual o motivo de comer pasta de amendoim? Qual a diferença que ela faz no treino? Acho que você quis dizer do pré-treino, de como se você consumir a pasta de amendoim no pré-treino. Bom, pasta de amendoim é um ótimo suplemento e comida. Por quê? Na Integral Médica, nós temos um ótimo suplemento, que é a nossa peanut butter, que é uma pasta de amendoim que já vem agregada de whey protein. Ou seja, 40% dessa pasta de amendoim, a gente colocou whey protein nela. Ou seja, a gente oferece um campo ali totalmente anabólico. É um cenário muito anabólico. Por quê? A gente junta a gordura boa que o amendoim oferece da pasta de amendoim junto com a ótima proteína de um whey protein. Ou seja, a gente consegue sintetizar essa proteína e acrescentar nutrientes necessários para o anabolismo. Então, uma pasta de amendoim como o pré-treino é ótimo. A próxima pergunta vai do Never Death FL. Se eu usar o relógio do Ben 10 durante o treino, eu vou ficar monstro? Não. Você só vai ser mais um imbecil pagando de nerd, só que com um relógio escroto. A nossa pergunta vai do Daniel Lomanaco. Léo, por que o feijão, o alimento rico em vários nutrientes, é pouco ou quase nada usado em uma dieta? Valeu, abraço. O feijão é muito bom, é muito ferro, é muita proteína, só que ele vem em quantidades menores. Para a gente poder atingir uma ingestão de proteína adequada, a gente tem que consumir muito feijão. O problema real do feijão não é o feijão em si. A semente feita já é muito boa, ela é muito nutritiva. O problema do feijão mesmo é como tem que se fazer o feijão. Os temperos e os condimentos que se usam no preparo do feijão. Vem muito sódio, aquele caldo de carne, as coisas que misturam o feijão. É isso que é o ruim do feijão. E essa questão também de você ter que consumir muito para atingir a proteína desejada. Então é mais fácil você comer um pedaço de frango do que comer 3kg de feijão. A próxima pergunta vai de Davi Leone. Se a gente é o que come, se eu comer você eu fico monstro? Ô, viadinho, vai com calma aí. Não vem com esses papinhos de boiola para cima de mim. Tu vai se ferrar, vai tomar um socão na boca e vai ficar desmaiado aqui, tá bom? E não tem nada disso. Se você comer um monstro, você vai virar monstro. Se fosse por causa disso, eu tinha virado sua mãe ontem. Essa foi a Fábrica de Monstros. Muito obrigado. Continue mandando suas perguntas. Que eu, com o maior prazer e a maior honra, irei respondê-las. Pode vir de gracinha? Pode. Mas aguenta ali a porrada, tá bom? Essa foi a Fábrica de Monstros. Mais uma vez no ar. Rapaziada, marombada. Para eu contribuir com a sua evolução muscular, você tem que contribuir comigo, tá? E essa contribuição não é dinheiro. Você simplesmente se inscreve no canal, acompanha as novidades, tá bom? Que eu vou estar sempre aqui presente, querendo te ajudar. É isso que eu quero de você. Se inscreve lá, dá um like. Tudo nosso, vem com a Fábrica.